Na sessão de julgamento, aos jurados faltosos que não justificaram a ausência, aplica-se multa no valor de dois salários mínimos. Será submetido ao julgamento, nessa data, o processo de número 7716, dígito 41, do Estado de Justiça que apregou as partes e as testemunhas? Réu de Missão de Lima, presente. Testemunhas do Ministério Público, Fábio, presente. Fernando, senado, suspeito por vídeo. Luiz, por vídeo. Sandra, presente. Testemunhas sigilosa 1, presente. Testemunhas sigilosa 2, presente. Testemunhas de defesa, Marcos, presente. Silvana, presente. Sirlei, presente. Aparecida, presente. Silêncio, pela ordem, posso fazer uso da palavra? Pois não. Silêncio, o Ministério Público, ao fazer a análise dos autos, verificou que, quando na fase do artigo 479 do Fórum de Processo Penal, mais especificamente no movimento 328.84, a defesa fez juntada de um manual de medicina legal dos professores Delton Gross e Delton Gross Jr. é um documento que tem aproximadamente 250 páginas. Entretanto, em meio a este livro, foram juntados alguns boletins de coerência de número D5, se não me pare a memória, que estão escondidos em meio a esta obra, o que a nossa ótica viola o princípio da lealdade processual. Então, dessa forma, nós queremos protestar quanto a isso, porque quisesse a defesa fazer a juntada desse documento, deveria fazer as claras e não escondê-lo em meio a este livro, até porque a excelência tinha indeferido a juntada de antecedentes da vítima. São boletins de coerência que dizem respeito à vítima. Então, eu quero registrar este meu protesto aqui pela afronta ao princípio da lealdade processual, e quero que seja advertida a não ser tomado este tipo de comportamento durante a sessão plenária. Obrigado. Doutor, qual que é o movimento, só para anotar aqui? É o 328.84. Integralmente, né? A prognação integral desse movimento, né? Está em meio à obra, a obra de medicina legal é no meio dessa obra. Mas eu digo, a obra está nesse movimento, só nesse aqui. É um arquivo montado ali, no meio deste livro, constam esses boletins de coerência como se estivessem ali. Doutor, vocês querem se manifestar? Sim, obrigado. O que está dizendo, diz que esse arquivo, é que o autor de arquivos pediu ter de ser uniferido, o que já concluiu, é certo? O que está dizendo, diz que o autor de defesa, esses boletins de coerência, não ferem a vida da vítima, me visam explicar as motivações do direito. Motivações essas, inclusive, que possuem importância legal, podem continuar a ser um privilégio, e que o autor de defesa, enfim, o autor de defesa, não é uma defesa, a justiça de defesa, as pessoas que pudessem ser utilizadas. Mas não no meio da obra, né, doutor? Não disfarçado de uma obra literária, né? Veja, faz parte das instituições que tem que saber como você está, porque as pessoas não estão. Tudo bem, se o senhor acha que isso é adequado, tudo bem, doutor. Perfeito. Agora nós vamos ter que parar e olhar isso, né, doutor? Porque no meio da obra, sem... como se fizesse parte dessa obra... Fica difícil, pois é, doutor, justamente por isso, né? É, em várias partes, a defesa juntou vários documentos fora de ordem, então o autor também não viu. Mas não importa, doutor, o que viu ou não viu, o que importa é o que está, né, doutor, nos autos? É, pois é isso mesmo, mas a... Doutor, mas por que que está num arquivo só, lá? Só podia ser mais, é claro, aí juntar... Não há problema algum juntar mais dessa forma, se for ver, né? Não, não, não. Você se pediu várias vezes no processo. Você se pediu porque, ah, juntar em julgamento é o seu... Doutor, mas aí são duas coisas diferentes. Se o Ministério Público pede e se o juiz indefere, não cabe a defesa tentar ludibriar e colocar no meio de... Então, se o motivo da juntada dessa forma foi esse, doutor, aí está tudo errado. Não, não para você. Foi o que o senhor falou agora. Porque o promotor pediu para não ser juntado. Então, por isso que o senhor juntou assim. Foi isso que o senhor falou. A defesa juntou assim os documentos, porque essa obra é uma obra gigantesca. E se tem vários outros documentos, inclusive, postos do 479, que também não tem o nome. Foi o que o senhor falou, doutor. Isso aí. O senhor falou. Juntou assim porque o Ministério Público pediu para que não fosse juntado. Não, eu não falei isso. Eu falei que o Ministério Público pediu para que nós não juntássemos. E eu disse que esses documentos foram juntados fora de obra. Se essa obra está fora de obra, outros documentos estão fora de obra. Não faz. Não faz. Está tudo fechado? Eu vou, de qualquer forma, eu vou ter que olhar a obra de cabo a rabo, né? Porque se está fora de ordem e com documentos no meio que não fazem parte da obra. Mas eu vou fazer o sorteio dos jurados antes disso. Para que a gente possa dispensar os demais jurados que não forem sorteados. Excelente. O importante de utilizar se trata de documentos públicos. É acesso público, inclusive. A qualquer cidadão que queira acessar esse documento. Não se trata do oráculo. Sim, doutor. O problema... Isso eu nem entrei nessa avaliação. O problema é juntar uma obra literária e inserir documentos no meio dela. Porque daí... Esse é um problema. A avaliação do conteúdo do boletim de ocorrência, eu não encontrei porque ainda preciso ver a obra inteira, né? Já que está lá no meio do... Eu preciso olhar tudo isso. Então, assim, não é... Eu nem entrei no mérito dos boletins de ocorrência. Porque estão no meio de obra, né? Juntar um livro como se fosse um livro com peças dentro não é um livro, né? É modificado. É um arquivo que foi modificado. Sim, excelente. Mas vários outros arquivos foram articulados. São arquivos digitais. O que a empresa fez? Juntou, condensou tudo isso? Quase sem convenção. Não, mas pelo que eu entendi aqui, tem parte da obra, boletim de ocorrência. Parte da obra, boletim de ocorrência. Não, doutor. Mas um livro, uma obra, a gente junta na íntegra. Qual é a sua obra, o boletim de ocorrência? Doutor, o senhor sabe condensar o PDF e colocar na ordem a página 1 até a 250. Não sei, doutor. O senhor que juntou. O senhor que juntou. O senhor sabe juntar arquivos de PDF na ordem, né, doutor? O senhor sabe. Colocar um boletim de ocorrência no meio não é... Eu entendi, doutor, o que o senhor fez. Eu entendi. Não, eu não falei isso. Falei que tá no meio, tá no meio. O que o senhor falou? Eu falei que parece. Vai entender. Ah, doutor. Aí o que parece, o que eu falei é diferente, doutor. O fato é... Na ordem, né? Na ordem é adequado. Fora de ordem... Na visão do acidente. Na minha visão, exatamente. É por isso que eu tô exprimindo a minha visão. Não tô exprimindo a sua, não tô exprimindo do... Do... Então, doutor. O senhor não precisa falar que é a minha visão. Quem ouve sabe que é a minha visão. Claro, doutor. Mas o silêncio... Então, doutor, o que o senhor está argumentando? Exatamente, doutor. O silêncio pode marcular a alguma coisa que é muito sensível do jurado. Não, doutor. Não, doutor. Isso que eu tô fazendo questão de explicar... Não, doutor. Não, doutor. Isso que eu tô fazendo questão de explicar que a sua obra é uma obra gigantesca e que pode ter havido, sim, erro na compressão dos documentos. A gente colocou documentos repetidos, vários... Pois é, doutor. A obra, na minha visão, deve ser juntada de forma linear. O conteúdo dos boletins de ocorrência eu vou avaliar depois. É isso que eu tô falando. Simples.